Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aquele vídeo esperado de todo domingo com ele, Lacombe, trazendo a sua análise aí da semana, né, do nosso cenário político brasileiro que tá complicado a cada dia que passa, mas a gente tem aquela esperancinha, aquela luz lá no final do túnel, a gente enxerga ela muito porque o Barbudinho está destruindo, né, tudo que ele toca no nosso país, né, ele está em processo de destruição e através disso a gente vê uma esperança de tentar um recomeço assim que ele sair, que ele cair, de alguma forma a gente espera que saia o mais rápido possível, né, porque já se foram um trilhão de gastos e a gente não está em uma pandemia e nem em guerra em nada, não estamos passando por isso e um trilhão de réis já foram para o buraco que a gente não sabe para onde foi. Não importa o que eu escrevo sobre o que escrevo, meus textos sempre geram comentários com a mesma cobrança. O que podemos fazer para escapar da tragédia? Não é difícil listar todas as desgraças porque estamos passando, mesmo que sejam excessivas, apontar todos os absurdos um a um. Está muito claro quem age pela calamidade no Legislativo, no Executivo e no Judiciário, por ação ou omissão. As divergências entre essa turma costumam ser leves. Os raros protestos de um lado são feitos tardiamente, de forma errática e quase sempre em fala mansa. No descompasso, no descaminho, um país inteiro vira refém e a imprensa, que desistiu de ser imprensa, endossa a condenação de todos nós. Em outros tempos, os jornalistas eram hipersensíveis. Se para seus questionamentos agressivos e tendenciosos vinham respostas à altura, reativas, a imprensa estava sendo atacada. Claro, isso valia apenas quando o entrevistado era Jair Bolsonaro ou alguém ligado a ele. Ao ministro Gilmar Mendes, por exemplo, sempre foi permitido mandar um repórter enfiar sua pergunta em determinado lugar. Lula e os petistas também sempre puderam acusar a imprensa de agir de má fé e com assédio moral. Sempre foram autorizados a questionar a credibilidade de jornalistas, de apontar neles desvios éticos. Lula já chamou o veículo de imprensa de lixo. Já disse que eles não valem nada. Em outubro de 2018, a revista Veja publicou o seguinte Lula está à vontade. Desaforo é com ele. Desacato é com ele. Partir para cima é com ele. A imprensa, que desistiu de ser imprensa, aceita de bom grado que Lula se considere uma vítima dos jornalistas, que ele agora chama de cretinos. E ninguém parece se importar. Se fosse com Bolsonaro... Lula pode mentir à vontade. Há cretinice suficiente em sua defesa. Não, o petista não tem nada a ver com a alta do dólar. Não, a moeda americana começou a subir antes da entrevista que ele deu ao UOL. Exatamente 15 minutos antes. E ninguém rebate. Ninguém expõe as toneladas de provas de que seus atos e suas falas são desastrosos. Não apenas nesse caso. As empresas que Lula disse que quebraram porque apostaram na alta do dólar, na verdade, acreditaram na valorização do real. Eram, de alguma forma, próximas do PT. Foram vítimas do seu desapego ao mundo real. Uma cretinice em série que os cretinos da imprensa, que Lula aponta, fazem questão de ignorar. Há cretinos em grande número prontos para não perguntar, não desconfiar, não buscar a verdade. Há cretinos aos montes que não vão a fundo no que realmente importa. Se a Amazônia e o Pantanal queimavam no governo Bolsonaro, a culpa, claro, era dele. Com Lula no poder, falam em El Ninho, Laninha, mudanças climáticas, fazendeiros malvadões. Os Yanomamis morriam com Bolsonaro. Depois das eleições de 2022, foram todos salvos. O governo Bolsonaro foi o culpado pelas mortes atribuídas à Covid. O atual não tem nada a ver com os casos recordes de dengue, com a falta de vacina para a doença. Os cretinos querem decidir sobre tudo, com a empáfia, arrogância e soberba que lhes é peculiar. Aceitam inventar que um projeto contra o assassinato de bebês com mais de 22 semanas de gestação não é a favor da vida. É a favor de estupradores e contra meninas violentadas. Também não querem falar do que aconteceu nos países que liberaram as drogas. E o que houve é muito claro. Tudo piorou. Há mais usuários, mais tráfico, mais crimes de todos os tipos, mais acidentes de trânsito, mais doentes, mais mortes. O presidente do Supremo Tribunal Federal pode dizer que o combate às drogas no Brasil fracassou e provocar o eco submisso dos cretinos. Eles devem imaginar que, seguindo esse raciocínio, a guerra contra os homicídios no Brasil foi perdida. E é melhor autorizar de uma vez os assassinatos. Como tratar quem acha lindo um fórum jurídico brasileiro feito em Lisboa, com a participação de ministros do STF, parlamentares e 12 empresas com ações no Supremo? O que dizer de quem só faz aos participantes perguntas amigáveis, como manda a cretinice absoluta? Como chamar quem acompanha as respostas sem sentido aos questionamentos sem sentido, com o balançar concordante de suas cabeças? Não é cretino quem se acha um repórter e não tem nada que confirme esse pensamento? Parecem todos à vontade, querendo de volta a polarização entre PT e PSDB. Era ótima, era civilizada, era saudável. Aí vieram os radicais, os extremistas. A culpa é toda deles, a culpa por tudo. A coligação de cretinos repete isso o tempo todo. Só pode ser cretinice aceitar o descabido aumento da carga tributária e dos gastos do governo, a dívida e os déficits crescentes. Só pode ser cretinice não querer investigar a revisão repentina para baixo dos gastos com a Previdência e, magicamente, sobrou dinheiro para pagar emendas parlamentares. É o cúmulo da cretinice o uso político de estatais, o sigilo sobre o prejuízo quase bilionário dos Correios, o leilão de arroz, o ministro indiciado pela Polícia Federal por suspeita de cometer cinco crimes. Viramos o país dos cretinos? Então precisamos apontá-los, todos eles. Precisamos combatê-los com todas as nossas forças, com o alcance possível dentro das leis. Vamos deixar claro quem eles são, o que fazem, o que deixam de fazer. Parece pouco, mas não é. Os cretinos não vencerão. Hoje é um trabalho mais difícil do que ser um jornalista militante, ou o que a gente chama de jornazista. Está cada vez mais difícil para essas pessoas passar pano, explicar, achar uma justificativa para as besteiras que o Lula faz e, principalmente, para as asneiras que ele fala. As palavras proferidas pelo orifício facial daquele cidadão hoje causam um dano tremendo no nosso país. A alta do dólar é um exemplo disso. Então eu tenho, de certa forma, uma pena dessas pessoas que já estão passando por burnout, fadiga mental, tentando achar maneiras para costurar um argumento, uma narrativa, uma passação de pano para as besteiras que o Lula fala. A imprensa já está enchendo o saco disso. Olha o que o poder soltou. Hoje, domingo, graças a Deus, a bolsa de valores não está aberta, não tem câmbio sendo negociado, porque senão o dólar iria subir mais ainda por uma besteira que ele falou. Mas olha, de bebê monstro a dólar, as falas controversas do Lula em um ano e meio. Então tem um artigo que mostra todas as besteiras que ele falou. Então ele falou 43 casos que prejudicaram o nosso país. 43. Chamou de cretino a imprensa e aqui mostra como que o dólar subiu durante a fala dele. Chamou crianças do ventre da mãe de bebê monstro. Mentiu sobre a questão do Banco da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Ter linha de crédito maior que todos, três grandes bancos. Mente sobre a Lava Jato. Mas mente sobre tudo. Tudo, 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 tudo. Pessoas com transtornos mentais têm problema de parafuso. Aí a associação... Deslize na África. Depois se reuniu com o presidente de Cabo Verde. Profunda gratidão ao continente africano. Como é que é? Profunda gratidão ao continente africano. Por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão. Ele agradeceu a escravidão, gente. Tá aqui, ó. E aí, tudo bem. Várias outras, né? Chamou judeus de nazistas. Falou que o Putin e o Zelensky estão gostando da guerra. E devido justamente a essas falas dele, nós estamos experimentando isso aí com o dólar. O dólar subiu em 5,9 este ano, durante o governo dele. Mas, vem hoje. Aí vamos falar de hoje. Só hoje, hoje. Ele foi participar de um evento para entregar casas. Casas que começaram a ser construídas no governo Bolsonaro. Mas isso é o de menos. Durante esse evento, o Lula me inventa a varanda do pum. Não é brincadeira. O presidente que você votou aí, ó, o pessoal do Fazueli. Ele foi falar de varanda do pum. E graças a Deus não tem como o dólar subir hoje. Mas olha isso aqui. Eu vim aqui hoje por isso. Primeiro, pelo prazer de entregar uma casa. O prazer. Eu, uma vez, vim no Rio de Janeiro entregar casa. E quando eu cheguei no prédio, eu perguntei para o presidente da Caixa Econômica, que era o Hereda. E perguntei para o empresário. Por que vocês não fazem uma varandinha? Uma varandinha de dois metros? O que que curta fazer uma varandinha? Por que que o povo tem que ficar dentro do apartamento, olhando só para a parede e não tem uma sacadinha? Aí eu não tinha mais argumento para falar. Eu falei, vamos fazer a varanda do pum. Porque todo mundo sabe... Meu Deus do céu. Olha aqui, gente. E vamos fazer a varanda do pum. Porque todo mundo sabe que teria que a gente estar com um efeito de flatulência. Sabe? E é importante que a gente não fique fazendo as coisas perto da família. Vai na varandinha. E faz o que tem que fazer sem incomodar. Eu acho que deveria ter o meu pum, minha vida. O programa do Lula, meu pum, minha vida. E de mudar o nome do banheiro, da privada, para... Seria o cômodo do Fazueli. Ao invés de falar sobre o lugar em que você vai defecar, ao invés de falar banheiro ou privada, Talvez seria certo falar, e o cômodo do Fazueli? Toda casa tem que ter pelo menos dois cômodos do Fazueli. Vai que um dia a pessoa está com diarreia, tem dois membros da família com diarreia. Onde é que ela vai fazer o L? Tem que ter um lugar para fazer o L. Então tem que ter a varandinha da flatulência e o cômodo do Fazueli. Agora, o problema do Lula é que a flatulência dele não sai do orificio anal, né? É da boca desse cara. Tanto que a gente não fique fazendo as coisas perto da família. Vai na varandinha. E faz o que tem que fazer sem incomodar. Quanto custa ainda e não custa nada. Não custa muita coisa, mas é respeito. Esse é o presidente do Brasil. É desanimador. Meu Deus, esse cara é o presidente do Brasil. Viajou o mundo inteiro falando besteira. E o resultado das besteiras que ele falou pelo mundo inteiro é uma fuga de investimento internacional na casa dos 40%. Ninguém quer investir no Brasil. O mundo viu que o Brasil está sendo liderado agora por um lunático, criminoso, corrupto. E que não só isso. Só fala as negras. Ele está parecendo o Biden. É o Biden da Silva. É o Biden da Silva. As pessoas precisam saber que as pessoas mais pobres não gostam de coisa ruim. A gente gosta de se vestir bem. A gente... É por isso que está tudo subindo no seu governo. Quer morar bem. Tudo está subindo. O aluguel está subindo. A gente quer comer bem. As carnes estão subindo. Todos os alimentos do supermercado estão subindo. dobrou de valor algumas coisas. A gente quer ganhar bem. Quando ele fala a gente, ele está falando de quem? Porque ele é multibilionário, né? O cara do Batista lá falou que depositou alguns milhões na conta dele. A gente? A gente quem? O desemprego está aumentando no seu governo. A gasolina está mais cara. A passagem de avião está muito mais cara. Não ia ter gente voando de avião? A gente quer ter tudo o que todo mundo tem direito. Eu acho engraçado ele falando a gente, a gente, a gente. O cara tem milhões e milhões de dinheiro guardado no banco. Mais milhões em contas internacionais. O cara quer comprar sofá de 200 mil reais. Relógio de 50, 60 mil reais. Quer comprar um novo avião. O Lula não sabe o que é pobre, gente. Há mais de 40 anos. Ele não sabe o que é a vida de um pobre há mais de 40 anos. E fica falando a gente, a gente, a gente, a gente o tempo inteiro. Por que que as pessoas pensam que o pobre tem que ser tratado com coisa inferior? Ué, é você que falou que a classe média só pode ter uma televisão? Que a classe média esbanja demais? Por que que as pessoas acham que a gente só quer comer carne de segunda? Ué, mas você que falou que vai tirar a taxa do frango, mas vai aumentar a taxa da picanha? Como é que o pobre vai comer picanha? A gente tem vontade e quer comer carne de primeira. Mas você tá taxa... Eu, sinceramente, eu fico embasbacado. Eu vi um artigo esses dias que fala que o Lula sofre de ruptura da realidade. Ele já tá tão desconectado com a realidade, não do pobre não, a realidade mesmo. Que ele não sabe mais o que ele fala. Eu não sei se é uma coisa da idade que tá avançada. Eu, sinceramente, esse discurso que ele faz, por exemplo, era um discurso que chamava atenção nos anos 80, nos anos 90. As pessoas não tinham acesso à informação, o povo não tinha tanta instrução. Hoje, a gente assiste isso e fica pensando assim, meu Deus, quem que tem a capacidade de ir lá e digitar 3 na urna? Mas eu tenho certeza que depois desse governo que ele tá fazendo agora, que tá tudo ficando mais caro, a economia indo pro buraco, a gente vai entrar numa crise econômica que vai ser pior que a Dilma. Eu tenho certeza que foi ótimo, talvez, ele ter voltado pro poder pra nunca mais o PT ter chance em lugar nenhum. Chega! PT tem que sair do mapa. PT, a esquerda, não pode chegar em posição de poder jamais. E graças ao Lula, esse sonho tá muito mais próximo de ser realizado. E lembrando, antes de... Sim, ele fica falando que as pessoas acham que o pobre tem que comer carne de segunda. As pessoas acham que o pobre não gosta disso ou daquilo. Quem acha? Quem são essas pessoas? Esse cara é o tempo inteiro tentando causar divisão entre as pessoas, né? É o tempo inteiro ele querendo causar divisão. Gente, a coisa, ela é óbvia. É um fato, é uma verdade. Ninguém acha, eu acho que até ninguém tá preocupado se o outro não consegue, se o outro não come ou não carne de primeira. Ninguém tá ali, nossa, essa pessoa tem que comer carne de segunda porque ela é pobre. É porque realmente o pobre não consegue, eu, Mula. É simples. Não consegue porque você acabou de aumentar os impostos. Você colocou imposto em tudo, até na blusinha da Shopee, não é isso? Colocou imposto até nas blusinhas? O Bolsonaro foi o único presidente que reduziu o imposto na história do país. Se ele tivesse hoje, nossa, imagina, o Brasil tá com gasto de um tri, ele entregou com 50 bico. Imagina onde a gente poderia estar hoje com o ex-presidente Bolsonaro. As pessoas amam isso aí, discurso. As pessoas são apaixonadas por discurso. E o incrível, por incrível que pareça, homens que nunca, não é conquistado, homens não são conquistados por isso aqui. Isso que eu não tô conseguindo entender. Como que os homens estão caindo nessa ladainha, cara? Homem não é conquistado pelo que ele ouve, né? Não é. Não é. E os caras caíram na narrativa, velho. Muitos caras caíram nessa narrativa. São apaixonados por esse cara. Independente do que ele faça. Tem muita gente que é apaixonada por ele. Eles podem comer ovo. Ovo. Não comer carne uma vez por semana. Mas eles vão continuar apaixonado pelo mula. Apaixonado pelo cara. É inacreditável. Inacreditável. Porque eu fico cara. A pessoa pode falar. Ah, lindo. Te amo. A pessoa está zoando com a minha cara, né? Porque o homem não tem esse tipo de coisa de ser conquistado por ouvido. Ele quer ver, mano. A ação. É por ações. Não é por falar. E o que caiu de cara nesse papo desse cara aí não está escrito. É por isso que eles querem enfraquecer cada vez mais a sociedade e os homens. Querem desmasculinizar os caras. Para os caras ficarem. Ai, eu sou vítima. Ai, tadinho de mim. O empresário, o opressor. Quando eu vi esse povo indo no mercado falando que o cara, o empresário, o dono do mercado era opressor. O dono do mercado era um opressor. Porque eles não estavam dando a comida para os... Para mim, são marginais. Para os marginal que estavam lá pedindo. Dando. Espera aí. O cara trabalha, ganha o dinheiro dele. Ai, vai aparecer um monte de gente lá. Para dar para ele o dinheiro que ele trabalhou. Acordou cedo, lutou, batalhou. Que seja uma herança. Dane-se. Ai, ele vai pegar essa comida e vai doar para as pessoas. Uma hora. Uma hora não. Em um mês o dinheiro dele vai acabar. E ai, vai no outro mercado, vai acabar. Vai no outro, vai acabar. Ai, vai acabar todo mundo. E todo mundo vai morrer de fome nessa lógica desse povo. Será que eles não pensam nisso? O fazendeiro, o agricultor, paga insumo, paga para o cara planar a terra, paga aquelas máquinas lá, custa milhões. Paga para passar o veneno, paga para tudo. E ai, vai pegar a comida e doar para eles. O cara vai fazer tudo isso para doar para eles que estão lá. Forçando, o sei lá o que. Gente, eu tento, tem hora, compreender a mente desse povo aí. Não dá. Não dá. É difícil. É difícil. Porque na hora, a primeira coisa que eles falam, eu já me falo. Não, mas só isso aqui já derrubaria todo o argumento deles. Só isso já derrubaria todo o argumento deles. E eles acham que os empresários são opressores, não o governo. Não é o governo, não tem culpa nenhuma disso. Que cobra o imposto do mercado, né? Que o salário do cara é praticamente o mesmo tanto que o cara paga de imposto por ter ele como funcionário. Eles não entendem isso. Eles não pensam nisso, né? Quem oprime eles, que quem oprime todo mundo é o Estado.